Música Abandona já de uma vez Esse proceloso mar pode se encantar Do castigo eternal e de morte tal fatal Hoje logo o pecador com rapidez Esparosa clarear e perigos a marcar Abandona esse mundo de horror Já na barra mais além O teu barco se sustenta Para aceitar a Jesus o Salvador Abandona já de uma vez Esse proceloso mar pode se encantar Do castigo eternal e de morte tal fatal Hoje logo o pecador com rapidez Diz que vozes sem cessar Não se cansam de clamar Abandona esse mundo de horror Ó amigo ouve já Essa voz se salvará Ó aceita a Jesus o Salvador Abandona já de uma vez Esse proceloso mar pode se encantar Do castigo eternal e de morte tal fatal Hoje logo o pecador com rapidez Não escuta a Jesus o Senhor Não escuta a Jesus quem te chama para a luz Abandona esse mundo de horror Se precisar a Jesus o Senhor Se precisar de uma vez Se precisar de uma vez Se precisar de uma vez Lá na mansão do Salvador Não haja má tripulação, nenhum pesar, nenhuma dor Que me quebrante o coração A mim não há despeza e dor, nenhum pesar, nenhuma aflição Quando estiver morando lá, tirei nova tripulação Pra mim é triste estar aqui, muito longe sim, do Salvador Pois moram já com Ele ali, com salvos pelo Seu amor A mim não há despeza e dor, nenhum pesar, nenhuma aflição Quando estiver morando lá, tirei nova tripulação Perfeito amor, encontrarei lá na mansão O meu Senhor, completa paz, aí terei Pois me dará o Salvador A mim não há despeza e dor, nenhum pesar, nenhuma aflição Quando estiver morando lá, tirei nova tripulação Estando lá, eu gozarei, em toda atenção divinal Também com Cristo reinarei, na sua glória eternal A mim não há despeza e dor, nenhum pesar, nenhuma aflição Quando estiver morando lá, tirei nova tripulação Oh mestre, o mar se revolta As ondas nos dão favor, o céu se reveste de trevas Não temos um Salvador Não se diga que morramos, podes assim dormir Se a cada momento nos ventos, se emprestes a submergir As ondas atendem ao meu andar Sossegar Seja o encarpe, seja o encarpe, lago, mar A ira dos homens, o gênio do mal Mas as ondas não podem anáutragar Eleva o Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu andar Sossegai, sossegai Com vós estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, na minha tristeza Estou quase a sucumbir A dor que perturba a minha alma Oh peço te vendo ali De ondas do mal que me cobrem Quem me fará sair? Pereço sem ti Oh meu mestre Vem logo, vem me acudir As ondas atendem ao meu andar Sossegar Seja o encarpe, é lá do mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anáutragar Que leva o Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu andar Sossegai 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 Convosto estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre Mestre, chegou a bonança Em paz eis o céu e o mar O meu coração goza calma Que não poderá afinar Fica comigo Fica comigo, meu mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao corpo destino meu As ondas atendem ao meu andar Sossegai Sossegai Seja o encarpe, é lá do mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anáutragar Que leva o Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu andar Sossegai 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 Convosto estou para vos salvar Sim Sossegai 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 Sossegai